Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias da primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana, dê vejo pra você aí uma ótima semana, né, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais, que seja aí uma semana abençoada pra todos nós, né, pra mim, pra você, pra todos nós. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, nesse vídeo você vai saber que já tem reforço no Rio de Janeiro, chegou para assinar com o Vasco da Gama e em breve deve ser anunciado aí de forma oficial, vamos falar também de outros jogadores, né, que o Vasco está em negociação, algumas negociações mais avançadas, outras um pouquinho paradas, né, mas também se movimentando aí de forma positiva e a expectativa é que o Vasco essa semana anuncie até três jogadores, né, três ou mais jogadores na verdade, né, essa semana provavelmente será uma semana aí de anúncios, então vamos aqui falar muito sobre o nosso Vasco da Gama depois da vinheta, antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante, ajuda muito aqui no canal e conto também com a sua inscrição, se você não for inscrito, se inscreva que você também vai ajudar bastante. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo esse vídeo aqui desejando uma pronta recuperação, melhoras, desejando muita força, né, também para o nosso ídolo Roberto Dinamite. Roberto Dinamite ontem comunicou que está com um tumor, né, que vai passar aí por um processo de quimioterapia para poder vencer, né, esse tumor e desejo aqui muita força, né, para o Roberto Dinamite que ele consiga aí vencer mais essa batalha. Várias personalidades, né, na internet também desejaram força para o Roberto Dinamite. O Vasco no Twitter, é claro, né, desejou ali força ao nosso ex-jogador e eterno ídolo. E rivais também como o Flamengo e o Fluminense também fizeram postagens ali desejando força e uma boa recuperação para Roberto Dinamite. Eu vou colocar um vídeo aqui onde o Dinamite, né, explica o que está acontecendo. Ele publicou um texto também. E, enfim, boa sorte e boa recuperação aí para o nosso maior ídolo, o maior jogador da história do Vasco da Gama. Confira o que disse o Dinamite. Fala, galera. Como todo mundo sabe, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, mas graças a Deus já estou em casa com a família, está tudo tranquilo. Apareceu um tumor, né, que eu vou ter que fazer um tratamento e mais do que nunca conto com a corrente, com o pensamento positivo de todos vocês. Vamos estar juntos também nessa batalha. Desde já, obrigado. Agradeço também a toda a equipe do Hospital Rio Mar e, em especial, o doutor Paulo Reis. Tá aí, Dinamite. Um abração, meu companheiro. Cara, boa sorte aí. Você vai vencer mais essa com toda certeza. E, bom, vamos aqui falar dos jogadores, né, que estão em negociação com o Vasco. Possíveis contratações. Vamos atualizar aqui todas essas informações. Primeiro, começando com o volante Matheus Barbosa. Matheus Barbosa está próximo, né? A situação está caminhando. Está caminhando de forma positiva. A situação é a seguinte. O jogador pertence ao Havaí, mas está emprestado ao Atlético Goianiense até dezembro de 2022. Sendo assim, o Vasco teria que entrar num acordo com o Atlético Goianiense, né, para liberar o jogador para ser emprestado ao Vasco. O Havaí já disse que, olha, se resolvam aí. Se vocês se resolverem, o que vocês decidirem está decidido. O jogador, o Havaí não quer o jogador de volta porque ele tem uma relação lá muito ruim com a torcida do Havaí, né? Já trocaram farpas ali e etc e tal. E o Atlético Goianiense disse que aceita a negociação, né? O presidente do Atlético, o Adson Batista, confirmou que o Vasco realmente entrou em contato para saber a situação do Matheus Barbosa e citou que tem uma ótima relação com o Vasco e também com o Carlos Brasil. E aí ele disse o seguinte. Olha, se o jogador quiser ir para o Vasco, a gente vai liberar. A gente não vai colocar nenhum empecilho aqui para o futuro do atleta, não. O Matheus Barbosa, nesse momento, é reserva lá no Atlético Goianiense. E o Atlético até quer que o jogador fique para a próxima temporada porque ele é utilizado ali eventualmente, né? Mas se o jogador desejar sair, o Atlético não vai colocar nenhum empecilho. O Adson Batista disse o seguinte. O Vasco nos procurou. Está nas mãos do empresário. O Matheus é um bom jogador. Foi artilheiro do Cruzeiro no ano passado. Mas como o Marlon Freitas é o nosso principal jogador, ele não vem jogando e não está muito satisfeito. Estamos avaliando. Para a Série A, eu não libero. Mas para a Série B, temos uma boa relação com o Vasco. Gosto muito do carro do Brasil e a coisa está evoluindo. Então, o Matheus Barbosa, em breve, pode pintar aí em São Januário. Uma outra situação que surgiu ontem, também do Atlético Goianiense, é o zagueiro Oliveira. O Vasco que está no mercado em busca de pelo menos mais um zagueiro, né? O Zé Ricardo, inclusive, falou isso na coletiva. Que o Vasco ia buscar a contratação de pelo menos mais um zagueiro até o início do campeonato carioca. E a informação é a seguinte, o Vasco segue monitorando o zagueiro Oliveira, que pertence ao dragão, ao Atlético Goianiense. E o empresário do atleta disse ao jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaímos, que desconhece o interesse. Mas o Alisson Batista, presidente do Atlético Goianiense, confirmou que realmente está negociando também a situação do Oliveira com o Vasco. Segundo a informação do canal Atenção Vascaímos, o Atlético Goianiense está no mercado também buscando novos zagueiros, né? E caso contrate, consiga fechar uma contratação para posição, a situação do Oliveira vai ficar mais fácil de acontecer, mais fácil dele ser liberado para o Vasco da Gama. Eu estive pensando aqui, o Atlético Goianiense está procurando um zagueiro, um zagueiro mais experiente, coisa e tal. O Vasco está querendo o Oliveira, zagueiro lá do Atlético Goianiense. Por que não fazem um bem bolado, hein? Manda o Oliveira para cá, manda o Castan para lá por empréstimo, se resolve aí todo mundo, todo mundo fica satisfeito, sai todo mundo ganhando nessa história, hein? Fica a dica aí em Carlos Brasil. Tenta enfiar o Castan nessa negociação, aí você já resolve dois problemas de uma vez só. Traz um zagueiro novo e ainda libera o Castan para uma nova equipe. Fica a dica. Bom, e uma situação que já está resolvida é a do lateral direito, o Everton. Lateral direito que vem do Red Bull Bragantino por empréstimo de uma temporada ao Vasco da Gama. Como a gente já tinha dito aqui no canal em outras ocasiões, o Everton será lateral direito do Vasco nessa temporada. O jogador, inclusive, chegou ontem ao Rio de Janeiro, desembarcou no aeroporto do Rio de Janeiro, porque hoje vai realizar exames e vai assinar com o Vasco da Gama. Então, essa informação já está confirmada. Everton será jogador do Vasco na temporada de 2022. A informação da chegada dele no aeroporto do Rio de Janeiro ontem à noite foi trazida como exclusividade pelo jornalista Vene Casagrande. Então, o Everton chegou e hoje vai realizar ali os seus exames e vai assinar contrato com o Vasco de uma temporada. Reforço fechado, reforço confirmado. O Everton será jogador do Vasco em 2022. Bom, e uma outra situação que também está bastante adiantada e que será resolvida essa semana é a do meia Bruno Nazário. Ele é do mesmo empresário do Everton. Isso o Everton já chegou, já vai hoje realizar os seus exames e assinar o contrato. O Bruno Nazário é esperado até quarta-feira. Bruno Nazário deve chegar até quarta-feira no Rio de Janeiro e se apresentar ao Vasco da Gama para realizar os seus exames médicos e também assinar o contrato. Passar aí pelo mesmo processo que o Everton está passando. Então, o Everton já chegou, está fechado, vai ser anunciado aí em breve. E o Bruno Nazário essa semana deve ser anunciado também como reforço do Vasco. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui vamos falar sobre o atacante Paulinho Mocelin do Esporte, uma informação que o amigo Marquinho do canal Detetives Vascaíno trouxe ontem à noite. A informação é a seguinte, o Vasco fez uma consulta recente pelo atacante Paulinho Mocelin que já passou por Chapecoense, Esporte Recife, mas atualmente tem seu vínculo ali ao Londrina. Então o Vasco fez aí uma consulta a esse jogador, porém o jogador já tinha um acerto, ele já estava acertado para atuar no Paulistão no início da temporada. Ele vai disputar o Campeonato Paulista, mas o Vasco continua de olho no atacante, continua monitorando essa situação e após o Campeonato Paulista pode ser que o Paulinho Mocelin pinte aí em São Januário. Aí vai depender também de como ele vai se comportar jogando pelo São Bernardo lá no Campeonato Paulista. Segundo o empresário do jogador, após o Campeonato Paulista não terá nenhum empecilho que impeça o jogador de vestir a camisa Cruz Maltino. Então o Vasco fez essa sondagem e vai ficar aguardando, vai ficar analisando também a situação do jogador, como ele vai se desempenhar no Campeonato Paulista, mas existem boas possibilidades do atacante Paulinho Mocelin ser contratado após os Campeonatos Estaduais. E eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal, eu volto ainda hoje para atualizar mais informações sobre o nosso Vasco, até a próxima, fui!